Bem gente, vamos iniciar o nosso terceiro bimétrico, aula 228-22, 1.01. A nossa atividade para este bimétrico será, na verdade, a teoria, mas também a prática. Fazer as atividades com a criação da sala virtual, usando o link para os encontros mais à distância. Teremos, todas as quartas-feiras, a live do professor, de 16h30, para manter essa proximidade dos alunos com o professor. E, a boa parte, vamos partir para o dia 17h30, de 8h22. O tema de hoje é o plano cartagiano e a equação com duas variáveis. E, indicaremos aqui a página 71 a 86, para aqueles que não foram alcançados, já publicaram para resolver questões dessa natureza. Pois bem, o plano cartagiano, formado pelas verticais, verticais, de Y e as horizontais de X, é o encontro dos pontos, a gente vai dar a ideia dos pares ordenados. Aqui, por exemplo, eu tenho o ponto 2, que vai encontrar o ponto 2 e Y. Então, aqui, foca o coordenado dos dois. O ponto 3, que desce aqui, para encontrar o ponto menos 3. Então, aqui é o ponto 3 menos 3. Então, só ajustar aqui. 3 menos 3. Bem, isso vai estar tudo presente na resolução da equação. Por exemplo, 2X mais Y igual a 6. Vou conservar o 6 aqui e vou transportar o menos 2 para cá. Então, fica com 6 menos 2X. A partir daí, nós vamos atribuir valores a X. O primeiro valor atribuído a X aqui é 2. Logo, eu tenho 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 6 menos 4, 2. Então, eu tenho o coordenado aqui. 2, 2, onde X é 2X, então também é 2. Pode estar representado aqui na figura. É 2 e 2. O coordenado, primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos atribuir a X o valor 1. Quando X for 1, Y é quanto? 1, 2 menos 1, 2. Então, está aqui. 6 menos 2 igual a 4. Opa! O coordenado foi formado. X1 e Y é 4. Olhando aqui no plano, é a deseando. X1, aqui subimos 4. Está em cima. Então, tem dois pontos. Inclusive, porque eu já posso fazer a ligação entre eles e já observar a formação da régua. Tanto. É certo quanto subindo, de acordo com a avaliação que esses valores possam receber. Então, portanto, estudem a extensão, apliquem-se e resolvam as questões do livro. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro.